Vem em Nicolás Vem musim Música Que cantoran de sebrancurou Malenratim, o que bem quer que 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 põe nem pela ea Opa, põe nem pela ea Ola rapi, tiada sapele Jixa pati, jixa perasaan Nelagatã, tisalú media, 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 media Tchau, tchau, tchau Do we be here? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal